Boas pessoal, antes de iniciar o nosso vídeo peço-vos para ver a página que eu tenho no Facebook chama-se a Mística Football Manager, é basicamente uma página em que eu faço montagens de capas, de revistas e de jornais juntando isso tudo aos posts que eu meto às publicações relativamente aos saves que eu faço neste momento, não está em curso, mas vai estar relacionado com estes vídeos também eu irei relançar essa então página, portanto passem por lá, metam um gosto e partilhem. Obrigado! Como é que é pessoal do Youtube, daqui fala o André, bem-vindos finalmente ao Football Manager 2018 E começamos então a nossa série com o FM-18 Eu entretanto eliminei a minha série anterior do FM-17 com o Valencia simplesmente por duas razões A primeira, eu não sei o que é que se passou com o vídeo, ele ficou com várias partes eu quando gravei ele não ficou assim, quando meti no Youtube ele ficou defeituoso vá e também consegui finalmente arranjar o meu jogo de FM-2018 agora sim vamos começar mais atualizados, não vamos jogar com o 17, vamos jogar com o 18 e vai ser a minha série da praxe como sempre com o Benfica eu sempre começo um novo jogo no FM-2018 com o Benfica e neste primeiro episódio vai ser um episódio do começo, vamos ter a pré-época como é óbvio mas também para fazer assim uma analisinha ao plantel, porque vai ser a primeira vez que eu vou ver como é que está o plantel do Benfica e também ver que soluções a arranjar porque eu vou fazer as coisas de maneira diferente à realidade o Benfica vendeu pérolas muito preciosas como o guarda-redes Ederson, como Lindelof, Nelson Smedo eu vou procurar arranjar alguns substitutos para os lugares deles, tendo em conta o orçamento, como é óbvio vou também ver o plantel, não vou descartar o Sevilar, pode ser que seja um bom guarda-redes vou ver como é que está o Bruno de Varela mas vou analisar o plantel, vou analisar o Júnior, ver o que fazer e claro ver as contratações que vamos fazer ou não, ou não, não sei, vou ver ainda damn, isto é que é um mar de jogadores impostados Jesus Christ, Lucas Jovitz, André Horta André Horta é uma pena, o André Horta era um grande grande jogador no FM17 deixa eu lá ver como é que ele está-se pois, certamente não tem os atributos que tinha no começo do 17 mas tem muitos bons atributos, tem apenas 20 anos e eu ia fazer dele uma besta e irei o fazer na próxima época vai regressar mas, Brian Christante é também pronto, já tem 22 anos mas também vê-se que é um bom jogador também é um desperdício Talisca, eu adorava o Talisca eu não, quando jogava o 17 eu até cheguei a fazer o Talisca voltar e ele ali não me ajudou imenso tem 23 anos epá, não sei se ele aqui tem alguma espécie de alguma espécie de contrato de jacobés ah, valor futuro opcional, ok pode ser que ele não volte não sei, não sei é questão de ver vamos então ao plantel ora bem cá estamos então a ver o plantel do Benfica e estou a ver que temos aqui uma long fucking list ah provavelmente os jogadores que a gente não vamos utilizar ou necessitar ora, por empréstimo no Panathinaikos temos aqui muitos jogadores no plantel principal para a gente despachar estão por empréstimo nos clubes começamos por este bacano Gabriel Castro, não faço a mínima ideia de quem seja mas vamos aqui eliminar uns quantos jogadores Ruben Dias no plantel principal também subiu no ano passado muito bom jogador eu espero que não me desapontarem em certos atributos Eliseu ainda cá estás este vai ser o primeiro a ser despachado lamento imenso gostei muito do Eliseu mas acho que ele já não tem muito a dar também temos o Grimaldo vou procurar uma defesa esquerda ele vale 230 epá olha podes ir por por 200 pode ser que alguém te queira espero eu o Eliseu vai ser o primeiro a ser despachado do plantel temos aqui o Hermes para mandar embora também eu estou a ver que na próxima época vou ter um grande trabalho a ver dos impostados isto é muito costume acontecer então com a quantidade que eu estou aqui a ver dos impostados epá isto vai dar muito trabalho para o ano mas vamos esquecendo do ano seguinte nós estamos no ano presente e let's see vamos ver ora então vamos dar uma vista de olhos ao nosso plantel temos aqui o Paulo Lopes vai ser o nosso eterno terceiro guarda-redes Bruno de Varela deixa-me cá ver o Bruno de Varela 22 anos Reflexo 16 os outros atributos estão medianos ele já tem 22 anos eu vou lhe deixar no plantel obviamente mas eu preciso de ver um guarda-redes claro não não tirando de mérito estes dois guarda-redes ainda o Sefilar cá de estar na equipa B suponho mas a gente já vamos ver isso um defesa central como é óbvio vai ser outro jogador que vou tentar procurar neste mercado Luizão 36 anos vai ser um lateral mais para dar experiência e acompanhamento aos jovens temos aqui o Jardel Jardel 31 anos olha eu até posso dizer que vou procurar vendê-lo neste mercado também e ver se surge alguma coisa se bem que eu não vou vender equipa toda como é óbvio pois o entrosamento fica péssimo Ruben Dias sim senhor vou fazer deste defesa central defesa central muito bom 5 estrelas Douglas emprestado 26 anos Mediano para mim da minha ética Eliseu já vai-se embora André Almeida vai ser um jogador muito útil para mim pode jogar a pesa direita a trinco a médio a pesa esquerdo ele é muito dinâmico eu vou usá-lo Alex Grimaldo toda a gente sabe que o Alex Grimaldo é uma máquina se bem que ele é muito propenso a lesões portanto temos que ver mas pronto para já vamos precisar de um defesa central ou ou dois não se calhar Luizão Jardel um defesa central ou dois nem que o quarto seja um emprestado eu também não quero esbanjar muito dinheiro aqui um guarda-redes um defesa central e um defesa esquerdo agora vamos seguindo para o meio campo temos Andréa Chamaris 28 anos pode fazer mais uma epazinha Krovinovich sim senhor dá para ver que isto vai ser dos melhores jogadores que a gente vamos ter aqui no clube se ele recuperar bem da lesão ele está com uma hernia recuperar bem da lesão e jogar bem evoluir vai dar certamente um grande jogador depois temos aqui o Pizzi que também vai ser muito útil ele é muito bom jogador Frank Servi também muito bom jogador 23 anos a parte atacante não sei se vou ter que fazer alguma contratação porque como estou a ver a parte atacante jogadores jovens jogadores bons jogadores experientes se calhar mais a nível de avançado porque o Jonas já não está a dar para novo 33 anos depois temos o Raul Jiménez que não gosto muito dele sinceramente se o pudesse vender neste mercado também era muito bom depois temos aqui Aris Seferovic que também não eu quero um avançado que faça impacto e que faça golos junto com o Jonas Seferovic talvez será uma terceira ponta de lança a Raul Jiménez vou tentar vender portanto o nosso plantel principal está visto agora vamos aos restantes agora estou aqui na equipa técnica em baixo se ele antes era em cima agora está cá em baixo agora em termos de jovens eu preciso despertar aqui a 1 porque tenho a certeza que há certos jogadores que eu conheço derivado também ao jogo do ano passado não só a realidade Rodrigo Conceição era um jogador a ter em conta no FM17 eu vou tê-lo debaixo de olho para ver se realmente mantém Diego Batista é um excelente jogador 17 anos vemos os atributos dele ele pode evoluir muito ele vai fazer a pré-época connosco eu vou subi-lo à equipa principal para fazer a pré-época ora o que é que nós temos aqui mais 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 Luís Punhar também era um excelente jogador foi o meu defesa direito de preferência portanto ele vai fazer pré-época também 17 anos eu quero evoluir os jogadores não só comprar eu gosto muito de formar jogadores das nossas camadas jovens também havia o Diogo Capitão está aqui Diogo Capitão também foi uma grande coisa central se bem que não está não está como no 17 em termos de como é que eu ia dizer que está-me a faltar a palavra pronto não havia tanta larida à volta do Diogo Capitão que era um excelente jogador mas ele vai fazer a pré-época connosco também agora pessoal se eu estou a ver mais os que eu conheço do ano passado mas claramente se vocês conhecerem ou ouvirem que há outros jogadores já agora deixe-me despertar o Mauro em Balof se houver outros jogadores que vocês acharem que sejam bons para terem em conta digam-me nos comentários se faz favor que é para eu depois ver e considerar vamos à equipa B temos aqui o Olá John Olá John que sei que regresso ao Benfica mas obviamente não faz parte dos meus planos portanto este aqui também é para ver se a gente o vende ou emprestar como faz 800 milhões 800 mil 800 milhões 0 1 0 João Felipe também vai fazer a pré-época comigo eu sempre gostei muito deste jogador vai para a equipa principal fazer a pré-época Zé Gomes está alusinado senão eu até o subia mas não vale muito a pena depois Diogo Gonçalves deixo-me aqui espretar que ele está na equipa principal na atualidade 20 anos vai fazer a pré-época também eu gosto de fazer a pré-época dando oportunidades aos jovens ver o que é que eles podem trazer à equipa nem que entreguem a equipa aos poucos João Carvalho este sem dúvida vai mesmo para o plantel vai ficar no meu meio campo tem 20 anos muito novinho ainda agora ando aqui perdido desenvolvimento vamos ver para o satélite ok João Félix top este jogador é top 17 anos vejam só os atributos 15 técnica 15 primeiro toque 14 de passo 14 de finta este vai ser crack vai fazer pré-época também anda filha anda vamos vamos treinar Chris Willock este jogador por acaso eu não o conhecia mas também não ele vai fazer pré-época também eu vou testar jogadores como já estou aqui par de dizer mas também não me parece mal ele é veloz tem 19 anos tem muito a melhorar Heriberto Tavares deixa-me espreitar também não me parece mal 20 anos vai fazer a pré-época também então vamos lá vamos lá cá está Sevilar 17 anos e o beijo está aqui com uma juba Jesus e pelo que vejo dos atributos ele com 17 anos pode melhorar muito sim e ele vai para o plantel principal fazer a pré-época e claro ele vai ser o nosso terceiro guarda-redes o Paulo Lopes eu vou meter-o na B ou assim portanto para já vamos ficar com o plantel assim e eu vou já já ver de potenciais alvos se vocês depois dizem o que é que acham deles portanto vamos à caça ora bem pessoal eu já decidi fazer propostas por alguns jogadores que estão na minha mira começando é pá algumas das propostas ou tentativas de abordagem sei que deverão ser meramente impossíveis por exemplo Mario conheço muito bem do Villarreal pesa direita é bom jogador gostava de ir ver no Benfica dei proposta de 13 milhões nós temos o orçamento de 16 mas eu também estou a contar com algumas vendas mas duvido que eles queiram igual ou menos que isso Jesus Valero vale 5 milhões prometem uma proposta de 5 milhões só para ver o que é que eles dizem este vai ser uma futura estrela como defesa central está no Real Madrid e obviamente que eles não devem desperdiçar a não ser que fossem muito burros Eder Balanta este eu acredito mais é um defesa central que eu tenho estado constantemente a ser fiel em todos os FM's desde o FM 14 salvo erro é muito bom defesa central 24 anos nos status de defesa central estão ótimos e fiz uma aposta de 5 milhões mais ou menos eles vão de aceitar Gaia para defesa esquerda isto era um sonho 9 milhões e 25 foi a minha proposta que é o que ele vale mas eu não acredito que eles queiram igual ou menos que isso certeza que devem dizer muito mais outro Jordan Lukaku defesa esquerda ele é muito veloz tem alguns status que precisava de emendar mas também tem 22 anos e ainda pode melhorar e também nós temos o Grimald portanto para lutar pela titularidade seria ótimo de ver depois para o meio campo eu disse que o meio campo estava bom mas eu gosto tanto deste jogador Danilo vale 2600 e 600 eu vou tentar fazer uma proposta eu gosto muito deste jogador também joguei com ele no ano passado quando ele estava lá encostado portanto gostava de o ver continuar a usar camisola do Benfica Olá John já meti nas vendas já recebemos proposta de 800 mil que pedimos vamos ver o que é que o que é que sai daqui malta também vamos ter um jogo contra o Tom dela mas este episódio vai ser muito curto porque é só mais uma análise de equipa ver contratações saber também um bocado da vossa opinião antes de arrancar com a pré época por isso já sabem malta se tiverem gostado deste vídeo metam um gosto partilhem digam a sua justiça porque os jogadores é que vocês queriam ver na minha equipa jogadores que ficam bem com o manto sagrado jovens promessas um bom avançado também para juntar esta equipa porque eu sinceramente andei a ver eu não quero gastar muito dinheiro prefiro reforçar mais na defesa do que propriamente num avançado só para esta primeira época temos o Jonas temos o pronto temos o Seferovic também temos alguns jogadores nas nossas camadas incluindo o Zé Gomes que realmente está alusinado mas pessoal digam nos comentários aquilo que entenderem se calhar vão mesmo deixar o episódio por aqui para saber também um bocado do vosso feedback espero que tenham gostado um episódio curtinho espero eu e até a próxima malta fiquem bem tchau